E quem tem dívidas de financiamentos imobiliários e tem renda familiar de até R$ 2.400, agora vai poder usar os depósitos futuros do FGTS para quitar os débitos. Essa foi uma forma que o governo encontrou para tentar oferecer uma espécie de calção a quem trabalha de carteira assinada e assim melhorar a condição financeira das famílias. Quem traz para a gente todos os detalhes dessa medida e vai explicar como funciona é a repórter Daniela Rivas. Dani, muito boa tarde. Oi pessoal, tudo bem? Olha só que informação importante. Trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS poderão utilizar este valor que ainda vai ser debitado em conta pelos empregadores para amortizar ou liquidar dívidas resultantes de financiamentos imobiliários. E é sobre este assunto que eu converso agora com Josimar Lopes, que é corretor imobiliário. Josimar, tudo bem? É uma forma, é uma estratégia, é uma forma de fazer com que as pessoas comprem, de incentivar? Sim, o governo sempre fomenta esse mercado imobiliário, que é atrativo para todos nós, inclusive para o governo também. E ele incentiva as pessoas a comprarem utilizando o fundo de garantia, desde que elas estabeleçam algumas regras. Uma delas, a pessoa não pode ter imóvel atrelado ao seu imposto de renda. Então, isso não pode caracterizar investimento. E se caracterizar investimento, o governo não libera o fundo de garantia da pessoa. Então, uma das principais regras é, olha o seu imposto de renda, se lá tiver algum imóvel residencial ou comercial atrelado ao seu CPF, você não pode utilizar o fundo de garantia. Caso não tenha, aí sim, você pode utilizar o fundo de garantia para comprar, independentemente do valor do seu salário. Você pode ganhar 2 mil, 5 mil, 10 mil. Há de se atentar que o imóvel não pode ultrapassar 1 milhão e meio de reais. Abaixo de 1 milhão e meio no sistema SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, se o financiamento se enquadrar nesse sistema SBPE, aí sim, você pode usar o fundo de garantia para poder adquirir o seu imóvel. Essas pessoas que se enquadram nesses requisitos, qual que é o caminho? Como que elas podem fazer para ir atrás desse benefício? Existem dois caminhos. Você pode procurar uma imobiliária credenciada, para você fazer essa aquisição desse imóvel, atrelando a utilização do fundo de garantia, ou você pode se direcionar ao seu próprio banco. Algumas pessoas acham que é só a Caixa Econômica que faz a liberação de fundo de garantia. E não. O Itaú faz, Bradesco, Banco do Brasil, diversos bancos fazem a utilização do fundo de garantia. O caminho mais simples, com menos burocracia, porque a burocracia é toda da imobiliária, é você procurar realmente uma imobiliária credenciada. E aí tem um site específico para o pessoal consultar as imobiliárias cadastradas? A gente utiliza hoje em dia o Google. Então, eu aconselho todas as pessoas que querem fazer aquisição de imóvel utilizando o fundo de garantia, entrem no Google e vejam as imobiliárias com índice de aprovação. Tem as notas que as pessoas comentam com relação à imobiliária. Então, procure uma imobiliária credenciada, próxima da sua região, mas que tenha... O Google facilita muito isso, que tenha notas agradáveis, as cinco estrelas que a gente chama tanto aqui no Vale do Paraíba. Então, procure uma imobiliária cinco estrelas para poder fazer a sua utilização do fundo de garantia. Tá certo, tá aí a dica. Então, muito obrigada pelas informações, Jocimar. É isso, voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Dani, pelas informações. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti